A Secretaria de Estado da Saúde não registra, no banco de dados, o tempo de espera pela vaga e alega que o paciente é encaminhado com base na gravidade do caso. A Secretaria diz ainda que de 2003 até agora, o número de vagas em Minas aumentou 300%. A Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais desenvolve um trabalho para acompanhar a luta de pessoas que precisam de vagas em UTI. Em relação ao número de ações judiciais com pedidos de atendimento e disponibilização de leitos, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não tem essa informação no banco de dados.